Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje é sexta-feira, eu estou ensaiando para mim nessa casa desde segunda, mas deu certo para mim vir na sexta, então vou mostrar para vocês tudo que mudou por aqui, mudou bastante coisa, meu olho está por meio que está irritado, mas enfim, ignorem. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de construção, tudo como vai ficando, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Porque isso ajuda muito a divulgar o canal também e comente deixando algumas dúvidas que nós vamos gravar um vídeo respondendo tudo para vocês, tá? Então vou mostrar para vocês tudo que mudou até aqui. Por aqui mudou bastante coisa, como vocês podem ver, a gente já conseguiu colocar todo o piso, só falta esse pedacinho mesmo porque vai colocar a porta e também esse pedacinho aqui porque ainda vai ter que fazer o teto da lavanderia que é aqui, tá vendo? A lavanderia continua da mesma forma. Já colocamos também todo o piso desse lado aqui, só falta rejuntar ali em cima e ali em cima também, olha. Aí o piso, eu vou colocar o nome do piso aí para vocês poderem ver, tá bom? A tinta também, né, já terminamos aqui, a do teto, branquinho e aqui, vou contar para vocês como a gente fez essa tinta, tá bom? E desse lado também, ó, já pintamos, só falta rejuntar aqui em cima também e aqui até dei uma lavada, mas preciso lavar mais para sair essas tintas, sabe? E aí a gente já fez o orçamento também da porta. Essa porta, ela vai ficar R$ 1.400,00. Aí já fechamos também a janela ali, que com certeza semana que vem já vai estar ela instalada. Saindo aqui da sala, a gente entra aqui, ó, aqui é o banheiro, está todo bagunçado no momento, mas hoje eu vou dar um jeito nessa bagunça aqui, porque não dá para ficar assim, até porque semana que vem o nosso vai vir por a janela aqui. Aí tem que dar uma organizada aqui, né? Mas o banheiro foi o primeiro, que a gente terminou todo o revestimento. Aí aqui já é o quarto também, nós já colocamos todo o piso, o rodapé e a tinta. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente fez a tinta, tá? Essa aqui ficou um cinza clarinho, até porque eu queria um cinza somente nessa parede aqui, que eu penso em colocar a cama desse lado. Mas como eu achei bonita essa tinta, e ela ficou bem bonita aqui mesmo, então eu deixei a parede inteira assim da casa com essa cor. A gente pegou uma lata de tinta branca, normal, a gente pegou uma lata de tinta branca, né, normal, e compramos aquela bisnaguinha xadrez preta, e a gente foi testando. Não sei o certo quantas gotas foram colocadas, até porque a gente dividiu a tinta para poder passar no teto, que também ficou branquinho. E assim está aí, ó, já está tudo terminando. Aí amanhã a gente vai começar a pintura do lado de fora. Aí o que eu vou fazer hoje é rejuntar aqui a cozinha-sala, que não está rejuntado, e aqui também, ó, na saia. Vou tentar rejuntar lá em cima também, mas não sei. E vou lavar. Aqui também, ó. Aqui está bem sujo, não tem como rejuntar aqui, sem antes lavar aqui. Então, bora lá, que eu vou mostrar para vocês tudo o que eu for fazendo aqui, tá bom? Mas é isso, eu vou fazendo as coisas aqui que precisa, que dá para eu ir fazer, e eu estou esperando também a porta da lavanderia chegar, com as outras coisas, e se der tudo certo, ainda vou pintar ela também, para a gente poder instalar ainda hoje. Acabou de chegar a porta da lavanderia, eu vou pintar ela, né, porque ela tem que ficar branquinha. É dessa aqui, bem simples mesmo, de lata. E também chegaram a tinta branca para nós pintarmos aqui fora. Essa portinha para colocar lá na caixa d'água, e a telha. E aí também chegou esse aqui, ó, esmalte sintético branca, para mim pintar a porta. Dois rolinhos. E também as bisnagas que eu vou fazer uma cor aí para pintar lá fora. Ainda não sei qual, mas pedi para ele comprar verde e azul. Ainda faltam as madeiras, mas quando chegar eu mostro para vocês, tá bom? Já passou algumas horas por aqui, e eu dei outra limpada aqui, ó. Olha como que fica brilhoso. É que eu rejuntei domingo, né, e eu só passei um pano mesmo por cima. Aí, o que eu fiz hoje? Já está no finalzinho da tarde, aí eu rejuntei onde estava faltando, que era aqui na sala e na cozinha. E aí, ó, rejuntei também toda a saia aqui que faltava, né? E andei passando também em alguns lugares onde o cimento pegou bem forte e não quis sair. Aí eu passei. Aí ali em cima, ó, vou esperar meu esposo mesmo passar. Tá vendo? Agora eu só vou limpar mesmo, porque eu acabei de passar o rejunte ali branco na parede, e agora eu vou limpar para não ficar duro. Tá vendo? Uma escorreia juntadinha, e eu dei uma limpada aqui boa. Olha. Tá vendo? Aí eu só vou tirar aquela bagunça ali, e passar pano aqui também. Aí por hoje eu acho que é só. Não sei se... Aí ignora minha cara de cansaço, meu cabelo tudo bagunçado, mas enfim. Aí agora eu só vou esperar ele chegar, porque ele vai chegar lá em casa cinco e sete, por aí. Aí ele vem pra cá, pra ver se a gente vai colocar a porta agora da lavanderia, ou só quando eu pintar mesmo. Porque eu acho que não vai dar tempo pra pintar agora. Porque eu tive que lavar bem as paredes lá da... da cozinha, e mesmo assim ainda não saiu. Olha a sujeira. Mas enfim. Qualquer atualização, vou mostrando agora. Bom, pessoal, aqui é a segunda-feira, e eu estou editando o vídeo, mostrando o tour da casa, de tudo que mudou desde agora. E mudou bastante coisa, tem algumas coisas que eu consegui filmar, tem outras que eu não consegui filmar. Como vocês vão ver, sexta-feira eu fui lá, limpei todo o azulejo da cozinha, e mostrei as coisas também que chegou. Quando foi no sábado, quando foi na sexta ainda, ele conseguiu estalar a porta, né? Da lavanderia, da cozinha, enfim. Com aquela... Ai, agora espuma expansiva, alguma coisa assim. Aí ele deixou lá, né? Meio que pronto. Meio que ela já no lugar, tudo certinho. Quando foi no sábado, de manhã ele pegou e já estalou ela mesmo, né? Colocando o cimento, tudo certinho lá. E aí, então, ele começou a colocar os pisos onde faltava. E eu não sei se eu filmei essa parte dos pisos na parede, enfim. Mas eu vou ver agora na finalzinha da edição. Quando foi no sábado, assim que eu cheguei, eu já fiz as misturas. Ele misturou o selador com a bisnaguinha azul e verde. E ela ficou mais com o tom azul. Tipo essa toalha aqui, sabe? E eu não sei se eu gostei dessa cor, mas, enfim, é só o selador. Ainda eu tenho que passar a tinta ainda. E na filmagem que eu fiz, mostrando, mostrei até com o celular em pé, que eu ia colocar no Instagram, porque eu achei que eu tinha feito outro vídeo pra colocar no YouTube. Não fiz, mas eu vou colocar esse mesmo. Vocês vão poder conferir. E aí, a casa ficou dessa cor assim, tá vendo? E aí, começou o selador. Aí, no outro sábado, a gente já vai temperar a tinta, porque nesse domingo agora não deu, porque tava chovendo por aqui e já tinha molhado bastante a parede. E aí, não deu pra pintar como a gente achou que ia dar pra pintar. Entendeu? Então, no outro sábado, a gente já vai começar a pintar mesmo da cor. Eu, provavelmente, vai ser um azul turquesa ou verde turquesa, não sei. E ele também conseguiu fazer o telhadinho da lavanderia. Também cimentou por volta da casa, assim. Então, fez bastante coisa. E aí, essa semana, eu vou lá, não sei em que dia, se é... Até sexta-feira, enfim, o homem vai lá instalar a janela da sala e também do banheiro. Enfim, aí, ele instalando a janela do banheiro e da sala, já vai dar pra dar uma bela diferença. Diferença, a porta vai ser por último mesmo. Como eu disse pra vocês, ficou bem carinha, mas vai dar tudo certo. Deu até agora. Deus é um Deus de providência, ele tá provendo tudo. E a gente tá muito feliz mesmo com o andamento da obra. Já era pra gente tá entregando a obra agora, dia 18 de maio, mas eu acho que provavelmente ela vai atrasar. E... Porque ainda tem que mexer no esgoto e tudo mais e também passar energia lá. E também os preços dos fios também não tá compensando comprar por aqui. Então, a gente vai ter que comprar pela Shopee e vai ter que esperar a vontade da Shopee entregar. Então, é isso. Essas atualizações, esse final de semana. Então, essa semana aí, quando for lá instalar a janela eu já vou gravar pra vocês, tá bom? Tudo certinho. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal porque vai ter muitos e muitos vídeos desse tipo aqui. Ativa o sininho também porque toda vez que eu postar vídeo vocês não vão esquecer porque já vai tá mostrando lá e vocês vão poder correr e conferir tudo sobre a casa, tudo que tá acontecendo, tá chegando mais perto da mudança. Então, estamos muito ansiosos e muito felizes. e é isso. Aí sai sexta, sábado e domingo, com certeza eu vou gravar vídeos lá e também quando for instalar a janela, tá bom? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!